Esse é o homem que barulha tudo nas favelas caralho Respeita DJ Rapinho 17 E aí DJ Prozinho, manda pra elas danada Dorma se a doma se a doma se a doma se a doma se a terra E o que você quer fazer é o que você quer fazer, é o que você quer fazer. Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho E aí DJ Prozinho, manda pra elas danada Se adoma, 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 se adora, se adora safada Se adoma, se adoma, se adora, 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 se adora A CIDADE NO BRASIL